Bom dia, gurizada! Vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de terça-feira, hoje o vídeo boletim um pouco mais extenso, porque no final do boletim nós teremos a previsão completa, bem detalhada aí, mostrando no site Ondas do Sul como as coisas vão ficar para os próximos dias, principalmente com o alerta de vento terral para amanhã e boas condições também para quinta-feira, bem explicadinho no final deste vídeo. Então, para quem quiser saber, para quem não estiver interessado apenas no boletim de hoje, então é só aguardar aí, no final de todos os vídeos aí, vocês vão ver a explicação detalhada no site Ondas do Sul. Aqui agora nós estamos direto lá na praia dos Moles de Torres, hoje a visão é um pouco prejudicada porque chove fraco na costa gaúcha, então acaba atrapalhando a visualização das ondas, ao fundo ali nós temos, mal aparece, mas dá para ver a Ilha dos Lobos, condições irregulares para surf, vento nordeste, norte e nordeste em toda a costa gaúcha, a gente está procurando aqui, apenas duas pessoas na água ali, então vamos passar agora para o lado catarinense aqui do rio Mampituba, na casa do nosso amigo Luiz Saraiva, da RS Resgates, aqui condições um pouco melhores para surf, dá para ver as ondinhas abrindo ali um pouco mais, mas também nada de especial. Aqui também na frente da casa, meu amigo Luiz Saraiva e também da nossa personal trainer, Michel França, hoje também agora lá com condições força barra, tanto de um lado quanto do outro, do rio Mampituba. Passando agora para o Pier de Atlântida, a câmera que fica ali em cima do Pier de Atlântida, grande abraço para o meu amigo Marcio, que mantém sempre as lentes limpas lá para nós, nossa janela de frente para o mar, sempre limpinha por lá, então olha aí, as condições hoje também irregulares para surf, bela câmera, bela imagem que está por lá também hoje, mas o mar realmente hoje não está ajudando. Boa notícia que nós não temos corrente, agora passando para o Pier de Tramandaí, chuva fraca aqui prejudicando a visualização das ondas, boa notícia que nós não temos corrente, então nós temos uma ondulação de leste, esse vento leste não traz corrente nem de norte nem de sul, e a água encontra-se com temperatura um pouquinho mais baixa, em torno de 17, 18 graus, bandilongue ainda, né galera, infelizmente, temperatura baixou de novo, fora d'água, então longuezinho 3,2 aí, é essencial obrigatório. Para quem ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, marca o sininho de notificação, deixa o likezinho, deixa o teu comentário, para a gente é muito importante, não custa nada para vocês, e o YouTube entende que tu está interessado no conteúdo. Para quem ainda não comprou roupa de borracha, o momento é agora, galera, o menor preço do Brasil, aqui no Parador Ondas do Sul, a roupa da Ripiku, com garantia vitalícia em costura e vedação, e o menor preço do Brasil, cobrimos qualquer oferta na roupa bilabongue grafeno, roupa top, e tu ainda traz a tua roupa semi-nova, e paga o restante em 12 vezes, sem juros. Finalizando com a câmera, que fica aqui em cima do Parador Ondas do Sul, entre outras promoções também, né, calço moletom, a partir de 49, canguru, 150 pila, calça de moletom masculina, 99 reais, lycra, camisetas, 68 pila, só chegar por aqui. Agora fiquem aí com a previsão, gravadinha, bem explicadinha, para todo final de semana, e para amanhã. Salve, galera, vamos navegar um pouco aqui pelo site Ondas do Sul, até bem interessante, às vezes tirar algumas dúvidas, então aqui a gente vai para o link previsão, aqui câmeras ao vivo, como todo mundo já sabe, as câmeras com gravações, Ondas News, que a gente também encontra lá no Rodapé, em todas as notícias do mundo do surf, aqui sempre o vídeo boletim atualizado, as condições resumidas, com cada pico também de câmera, se tu quiser ir direto para a câmera, tu pode clicar aqui, já vai direto para a câmera que tu gosta, e aqui a gente vai para o link previsão das ondas, já para confirmar, aquela previsão que a gente havia passado, desde o início da semana, de boas condições para amanhã, essa medição que a gente tem aqui, geralmente é uma medição da boia, então a gente tem que sempre descontar, em torno de meio metro, o mar não vai subir tanto, nós vamos ter ondas de 1 metro ponto 3, essa aqui é uma medição padrão, nós pegamos da boia, nós teremos aquele meio metrão, com ondas um pouquinho maior, a ondulação vai seguir de leste, com influência de sudeste, o vento será de 20 km por hora, de sudoeste, ou seja, terral, intervalo de ondulação em 12 segundos, de 11 a 12 segundos, ou seja, excelentes condições de surf, para quarta-feira, aqui hoje terça-feira, vocês podem acompanhar, os gráficos aqui, sentido do vento, como eu também já expliquei da outra vez, o vento sempre, aquela ondulaçãozinha, que passou, ela já se deslocou, ali ela começa a fazer, um movimento circulatório, à medida que ela conflita, com o ar quente lá de cima, com o março de ar quente lá de cima, e começa a jogar, aqui, aquele movimentinho circulatório, para cá, uma empurra para lá, outra para cá, falando, leigamente, pois eu não sou especialista nisso, apenas trabalho, em 20 anos, com previsão das ondas, analisando os gráficos, e também, visualizando isso, dia a dia, e pegando onda, é claro, então, terça-feira, hoje, nada de especial, ventinho nordeste, como vocês podem ver, aqui na costa, aqui a gente tem torres, em bé, tramando aí, mais ou menos, aqui no meio, então, a gente tem, praticamente, as mesmas condições, para hoje, torres, um pouquinho menos de vento, ali, aqui, para a gente, mais nebulosidade, e um pouco mais de vento, para quarta-feira, aquela virada, que a gente estava esperando, seguindo a mãozinha, ali, vocês já podem ver, o vento terral chegando, ganhando força, no decorrer do dia, não vai ser terralheira, vai ser vento terral, realmente, então, nós teremos, surf, com certeza, deixa eu tirar essa propaganda daqui, para a gente poder, ver melhor também, aqui, as outras condições, aqui, vento, essa média aqui também, se desconta um pouco, o vento vai ficar na média, entre 15 e 20 km por hora, isso aqui também, é uma média de boias, quando nós não temos boias, com medição próxima à costa, nós temos uma boia Rio Grande, outra boia, longe da costa aqui, então, isso mede, mais, esses indicativos, são mais de alto mar, do que da costa, então, eles tem que ser interpretados, aí, é que a coisa entra, entendeu, aí que a experiência tem que entrar, para que a gente possa, explicar melhor, para vocês, então, aqui, as rajadas, em 30 km por hora, não é costa, tá, a gente sempre deixa em km por hora, a galera do kite, fica indignada, porque eles gostam de ver isso, em, 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 nós, mas, a surfistada, prefere, em, km por hora, então, voltando, aqui, para a previsão de quarta-feira, como eu já estava ali, né, na previsão de quarta-feira, quarta-feira, nós teremos o vento terral garantido, para o dia todo, ele não vira, para sul na tarde, ele continua, um sudoestezinho, então, aqui, aqui, nós já estamos, aqui, próximo, aos dezoito horas, aí sim, no final do dia, lá, às dezoito horas, quando já estiver escurecendo, aí entra, ao sudestezinho, o vento, aquele, que sopra do mar, para a terra, mas também, não, faz corrente, quinta-feira, quinta-feira, condição inversa, nordestezinho, fraco, nebulosidade, bem fraquinho, o vento, praticamente, para, nós teremos aqui, treze, quinze, nove, para a costa gaúcha, é nada de vento, né, é praticamente, nada de vento, e ainda se afasta, ainda mais, principalmente, aqui na nossa região, aqui, ele se define de nordeste, mas, não, vai trazer corrente, e nós teremos também, dia de surf, para quinta-feira, quarta-feira, feriado, dia 12 de outubro, então, teremos, boas condições garantidas, valendo, o bate-volta, não teremos ondas grandes, mas, teremos, surf, com certeza, hoje, nada de especial, né, então, seguimos assim, quinta-feira, seguindo, seguindo de leste, aí, na sexta-feira, nós teremos, a entrada, de uma frente fria, com vento sul, ondas maiores, trazendo aquela, virada de tempo mesmo, abrindo, um pouco mais, grato, para que vocês possam entender, lá, o centro da tempestade, em conflito, com aquele ar quente, massa de ar quente, que fica sempre no norte do Brasil, porque, sempre lá é calor, mais longe do polo, a gente recebe, aquelas massas de ar frio, que vem, aqui, do polo sul, então, da Argentina, desses lados, toda essa, toda essa banda aqui, mais gelada, então, aqui, ela vai chegar, fazer aquele conflito, aqui, gera movimento circulatório, sempre tem, vento sul, vento sudoeste, minuano, para os antigos, e agora, ciclone, para quem tem, internet, monitorando ao vivo, o, o minuano, virou ciclone, né, aqui, no final de sexta-feira, ele já vira, para leste, então, o lestezinho, é sempre mudança, de vento, vocês podem acompanhar, aqui, o vento leste, continua, no sábado, é um vento também, que não é ruim, para surf, ele deixa a onda, um pouco mais, cheia, mas, ondas fortes, e sem corrente, também, nebulicidade, para sábado, também, teremos tempo nublado, no sábado, ondas de meio metrão, né, com séries, então, aquele outsidezinho, gordo, e o coquinho, para a galera, que gosta de se divertir, por ali, aqui, eu vou aproximar, mais um pouquinho, para que vocês possam, ter mais e mais, ideias, das linhas, dá para ver certinho, eu estou no site, ondas do sul, viu, gurizada, lá embaixo, no link, previsão, ó, então, aqui, no domingo, no domingo, nós já continuaremos, com o vento leste, vai perder força, aqui, já está chegando, uma outra frente fria, mas, daí, já vai ser um papo, para a próxima semana, aí, no domingo, eu já começo a descrever, o que vai acontecer, na próxima semana, tá bom, gurizada, para quem não curte, ficar acompanhando, aqui, os gráficos, todas as situações, aqui, a gente também, tem, além do vídeo, o boletim, que eu explico certinho, tudo que vai acontecer, bem resumidinho, aqui, ó, sexta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, com as ondinhas, direção do vento, direção da ongulação, rajadas, tudo em desenho, bem simplificadinho, quer ajudar a gente, clica aqui, Twitter, Facebook, imprime para mandar para os amigos, manda pelo WhatsApp, vai estar ajudando, vai estar divulgando, o site Ondas do Sul, que há 20 anos faz isso, sem custo nenhum, para ti, valeu galera, é isso aí, espero que tenham gostado, dessa explicação, gosto muito de sugestão, estou aberto a sugestão, sempre, respondo todos os comentários, quem quiser mandar aí, por favor, fica à vontade, mande aí pelo YouTube, mande direto pelo meu, pelo meu WhatsApp, meus números estão aí no, no meu Instagram, no Instagram da loja, a gente fica muito contente, com a participação de vocês, grande abraço a todos aí, e até o próximo, boletim, e previsão, das ondas. Agradecendo sempre, nossos apoiadores, Tênis, Steakhouse, levanta gaúcho assados, no caminho da praia direita, aqui na Protase Walls, para quem quiser comer o melhor, hambúrguer do litoral, então pegar uma carne assada pronta, só passar ali no TNC, levanta gaúcho assados também, em frente a casa de carnes, levanta gaúcho ali no centro, na Avenida Fernandes Bastos, aos fundos do Banco Santander, e também, levanta gaúcho assado, casa de carnes, desde 1978, a mais tradicional do litoral gaúcho, e ainda faz teleentrega, gurizada, não precisa estar pegando fila, para fazer o teu churrasco, pode surfar tranquilo, depois só liga, e pede a entrega em casa, relógios Mormai, a partir de R$199, toda a linha, aqui no Parador Ondas do Sul, com garantias Tecnos Care, Kaiser Corretoras de Seguro, seguro patrimonial, seguro residencial, seguro para o teu veículo, e seguro para a tua surf trip, e B Surfboard, Shaper desde 1976, a prancha de surf, da família Ondas do Sul, toda a linha, aqui no Parador Ondas do Sul, óculos lúpiter, também temos excelentes modelos, lindos modelos, aqui polarizados, aqui no Parador Ondas do Sul, com custo-benefício, preço excelente, óculos, o nível internacional, Bilabongo Brasil, marca multinacional, apanhando o nosso vídeo boletim, e o WebSul Telecom, e o WebSul Telecom, nosso parceiro desde sempre.